Não entendo, não quero te entender O que faço para poder te esquecer Tanta felicidade Estraguei quando você Foi embora Ando a pé pela cidade Tudo agora não tem sentido Tudo agora não tem Pra dizer que amo você Quando a lembrança chega Nada posso fazer Nem entender O que aconteceu entre nós dois Meu amor Lá fora a chuva caiu E o silêncio brotou Nem escuto os insetos Nem o barulho de um carro Só o silêncio me atormenta Eu não escuto as suas risadas Nem seu choro Nem sua fala Dizendo Vem, eu te amo Vem, eu te amo Tudo aqui está tão estranho São coisas da solidão Minha pavor Lentamente vai Chegar Não sei Quanto tempo Quanto tempo Pensando Nem tantos Problemas É que eu insisto Entender Deitado Estou Correndo Nos Meus pensamentos Parece um tormento Meu coração Acelerado Choro E sofre Dizendo Amor Meu amor De agora Na solidão Desse quarto Mil pensamentos em você Eu já vou Meu amor Parece que eu vou morrer Deixar esse mundo Infeliz E atrás De você A solidão Me machuca Meu amor Vem aqui Por trás de mim Me diz Ah Nunca Diz Meu amor Nunca Meu amor A tristeza que eu sinto Só agora é nascer Tanta solitude Tanta saudade de você me deu